Fala, galera! Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a excursão, o passeio para Campos do Jordão, saindo de São Paulo. Muita gente sonha em conhecer Campos do Jordão. É uma das cidades mais lindas do Brasil. É a cidade mais alta do Brasil também. Então, ela tem aquele charme europeu. É realmente um lugar lindo. A gente já foi muito para lá. A gente ama a cidade. Mas tem muita gente que mora em outros lugares, além de São Paulo, que às vezes vai para São Paulo de avião, de algum outro método e quer conhecer Campos, mas está sem carro ou não dirige. Tem a opção de você também alugar o carro e ir. Mas tem muita gente que gosta de ir com a excursão feita, que é realmente fantástico. Você não se preocupa com nada. E tem uma muito bacana aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá! Então, como funciona, gente? Quem quiser ir pesquisando, vendo aí o preço, tudo certinho na data da sua viagem, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica aqui que tem o link, que tem todos os links organizados. E você vai lá no linkzinho que está escrito ingressos, passeios e excursões. Você abrindo esse site, é um site muito bom. Ele tem passeios e excursões aí do mundo inteiro, inclusive no Brasil tem muita coisa. E lá você vai digitar e pesquisar. Excursão Campos do Jordão. Você achando lá, está nos passeios feitos em São Paulo. Você vai ver que é uma excursão muito bacana lá. Tem todos os detalhes. O preço, gente, é 4... Pelo menos hoje, né? Está R$ 420,00. Pode ser que altere. E o que que está incluso? É uma van muito boa, ou ônibus, depende da quantidade de pessoas, que busca você na Paulista. Então, é uma região centralizada. Você tem que se deslocar só até a Avenida Paulista. E lá você vai pegar esse transporte com um guia, que vai te auxiliar em tudo. E aí você vai partir cedinho para Campos do Jordão. Chegando lá, você já vai parar em alguns lugares para visitar a Cidade do Alto, que é linda. Tem vários mirantes, porque tem vários morros, né? Várias montanhas. Então, as vistas são lindas. Eles já sabem certinho onde parar. Você vai chegar lá em Campos e já vai entrar no Palácio Boa Vista, que é um dos palácios mais icônicos do Brasil, que é a Casa de Campos do Governador de São Paulo. É muito bacana. Um lugar lindo para se conhecer. Você vai ficar passeando. Eles vão também na Ducha de Prata, que é uma cachoeira que tem ali no meio da cidade. É um dos pontos turísticos mais famosos de Campos. A Vila de Capivari. Você vai ter o tempo livre para ficar andando por lá, passeando, conhecendo tudo. Dica, gente. Pega o teleférico até o Morro do Elefante. Ele sai ali da Vila Capivari mesmo, que é o centrinho de Campos do Jordão. Sobe até lá. É lindo. Dá 40 reais a ida e a volta junto, tá? É 20 e 20 para você subir e descer. É uma vista linda e é um ponto turístico muito legal. Você pode ficar passeando, come um fundi, come em algum lugar bacana. O legal é que você tem esse tempo livre para desfrutar o dia inteiro lá em Campos do Jordão. E ao mesmo tempo você tem o apoio do guia, que vai te explicar, vai falar quais são os lugares mais legais para você visitar, para parar. Tem umas paradas muito legais para você tirar foto, que eles já param, tiram aquela foto perfeita, icônica de Campos do Jordão, com os hotéis no fundo, com o castelo no fundo. Fica bem bacana. E na volta eles ainda param numa fábrica de chocolate, porque lá o chocolate é um dos principais produtos da culinária de Campos do Jordão. Uma delícia, gente. O que tem de chocolate lá, compra, leva para a galera, para o pai, para a mãe, para o filho, para a namorada, porque é muito gostoso. E se você parar, você vai ver uma fábrica de chocolate, vai poder comprar os chocolates. E já está tudo incluso, tá, gente? O preço está incluso tudo. O transporte, o guia, esses ingressos para você entrar no palácio, para entrar na fábrica. Lê direitinho, tem toda a descrição. Mas é um passeio muito bacana. Para quem quer ir um dia só para Campos, vale muito a pena. Se você quer ficar mais, gente, Campos é uma cidade linda, tá? Eu recomendo que você fique uns dois, três dias, se possível. Aí você tem que ver direitinho como você vai, o que vai fazer. Tem um vídeo muito bom aqui no canal, digita aí no YouTube. Todas as dicas de Campos do Jordão Lorenzi. Coloca aí que você vai ver. É um vídeo completíssimo que a gente fez, explicando tudo. Como chegar a Campos, onde ficar localizado, os melhores hotéis, hotéis mais baratos, o que fazer, passeios, quando ir, porque a época influencia muito. Então tem várias dicas legais. Dá uma olhadinha aqui. Esse vídeo explica realmente tudo sobre Campos. Esse aqui a gente fez para falar sobre esse passeio, que é um dos mais vendidos do Brasil. Então é uma coisa que muita gente realmente procura e vale a pena. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.